Acabei de chegar aqui em uma batalha, saca só, a ave touro tá sendo eliminada, ela caiu velho, eu estou aqui com o meu projeto de Indoraptor, porque parece uma mistura de Indoraptor com Scorpius Rex, mais ou menos parecida né, tudo errado. Agora o Rex tá aproveitando a carcaça que já devorou, super rápido velho, eu vou aproveitar e atacar esse Tiranossauro que tá perplexo, aí ó, toma, aí mordi, nossa velho, é mais forte do que eu imaginei, caraca, ô Rexinho, qual é? É, mandei já um grito aqui, vamos ver se a gente pega esse Tiranossauro Rex, tem que ter um ângulo legal aqui pra gente acertá-lo, ó, passei, beleza, eita, ah, ele é bom galera, ele tá dando outros dribles, difícil de pegar aqui um ângulo interessante pra nós, olha só o jeito que ele se movimenta, esse é dos bons. O cara é profissional, ó, 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 acertei, beleza, pegar, toma, acertei, nossa, a rabada dele é muito forte, tá, infelizmente não vai rolar galera, vamos sair daqui, e o cara tá vindo sinistro, hahaha, ele quer porque quer me pegar, aí consegui me afastar, e eu acho que escutei, ó, aqui ó, ó, e aí? Oi meu chapa Olha aquela galera ali velho, tem até alguns wyvers em volta, vamos chegar ali, dar um oi pra galera, ó, tá passando um aqui em cima, olha só isso aqui velho, nossa quantidade de wyvers, e também tem alguns javalis aqui, ô, qual é? Tentaram nos pegar, caraca, olha isso, altas batalhas, batalha aérea, batalha aqui no solo, vamos entrar aqui no meio né, opa, calma aí eu tenho que cuidar porque eu não tô com tanta vida assim, aí é complicado pra gente, vamos pegar esse porquinho aqui ó, ó o javali, toma, mordi, aí ó, consegui morder ele, olha esse pequenininho aqui ó, caraca tem um hipopótamo aqui no meio velho, vamos correr, vamos correr, Ô, passei no meio, aí consegui driblar, ó lá, tá fugindo da gente, vamos pegar, vamos pegar, toma, mordi, ai, tô com pouca vida, ah, corre, 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 minha vida, conhece esse hipopótamo, valeu, aí consegui fugir, beleza, tamo tranquilo Nossa, altas batalhas aqui no meio, ai, 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 mas o que me encanta é esse pequeno hipopótamo aqui, é o tamanho, é o filhotinho, manda amizade, ah, o tamanhinho do hipopótamo, velho, é um hipopótamo? Ah não, na real, na real não é um hipopótamo não, eu acho que é um daqueles javalis, que isso? O cara tá atacando aqui, ó, qual é? Sai pra lá, coitado pequenininho, não fui eu, cara, não fui eu, eu fui te defender, aí ó, mandei amizade, amigo, aqui ó, amigo, aí ó, pronto, isso, tranquilo, Eu acho que ele achou que eu tava indo atacar ele, caraca, passou um wyver ali no rasante, sinistro Vou até sentar aqui, nossa, maluco, deram só uma ali no quetzal, não entendeu nada, coitado Ó, tá tendo mais batalha pra cá, tá passando outro wyver aqui em cima, tem um cruzando ali embaixo, é, tá tranquilo aqui Vou deitar pra tentar recuperar o máximo possível, vamos ficar dormindo um pouco Tá chegando aqui um tiranossauro rex e o espino começou a bater em todo mundo, não sei porquê Vou me levantar aqui, ó, o pequenininho tá dormindo aqui do lado, vamos deixar ele, né? Ah, deitou ele, nossa, velho! Ó, tem um dilofossauro aqui, eu vou correr Eu tenho que tentar caçar alguma coisa, mas antes, vou tomar uma água aqui Pronto, opa, opa, cheguei muito perto da água Tem que cuidar porque na água, né, tem bastante predador também Ó, passou um wyver aqui, beleza Ali tá se acalmando já Vou ter que encontrar alguma carcaça Ó, se bem que tem esse eutriceratops bem machucado A gente poderia tentar pegá-lo Vamos ver Aqui, aqui, ó, foi Aí, mordi Nossa, nossa, nossa Caraca O quanto de vida me tirou o bicho Ih, rapa E ele tá vindo Não, não tá vindo, não Eu achei mesmo que ele ia vir correndo Tá, agora eu me afasto aqui pra cima Vou tentar me recuperar Porque, infelizmente, a gente tá muito ferido E eu tô vendo que tem alguns wyvers ali Eu acho que é um casal Uma família Provavelmente Eu vou pegar aquela carcassinha que tem do lado deles ali, ó Ó, vou mandar aqui um chacoalho pra eles Aí, ó, ó, sou amigo Estilo cachorrinho aqui, ó Girando Ó, ele tá olhando Acho que ele gostou lá, ó Que diabo é isso? Levantando aqui já Chegar mais perto agora Isso aqui é uma carcaça, aliás Ó, não é uma carcaça Ó, é outro Eu achei que era uma carcaça Beleza, né Calma, aqui, ó Ó, ó, amigo, amigo Ó, amigo, amigo, ó Ó Pronto, aí, ó Amizade O bom é que eu vou poder me recuperar aqui Ficar um pouquinho com eles Eu achei que ia ter comida, mas tudo bem Isso aqui serve Eu tô vendo aqui se eu consigo pegar um wyver Tem um bem ali, ó Eu acho que ele vai descer Ó, vamos ver Tá descendo Ah, não, ele tá mordendo Nossa, ele tá atacando o Eutriceratops Bem aqui no meio do mato Vou ver se eu pego esse wyver Pegar um dragãozinho aqui, hein Vamos se alimentar bem Ah, ele tá atacando o outro Eutriceratops Eu até achei que ele tava atacando ali, ó Aquele azul Azul não, né É azul e rosa, na real Ele tá atacando os dois Tá Vamos só esperar um ângulo Nossa, tá dando muito dano esse bicho, velho Pelo que eu tô vendo aqui, ó O Eutriceratops tá Levando a pior Tá mega ferido ali Eu tenho que cuidar porque eu também não tô nas melhores Ih, rapaz O Eutriceratops começou a atacar o outro Nossa Deitaram, cara Agora eu vou aproveitar e pegar aqui, né Aí vamos comer Hihihi Aí, tô me alimentando legal Valeu Muito obrigado pela comida Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se divertido Tô seguindo aqui um Wyver Um outro Wyver Só que ele tá Só planando aqui em cima Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu likezão Vou morar no meio daquelas pedras ali Do que ter uma vida nômade Eu acho que é bom a gente se estabelecer Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Lembrando que a gente tem aqui O Seja Membro No canal E também, caso você quiser Temos tirinhas no site oficial E canecas épicas Beleza? Valeu a todos Até e fui ALOOOOUUUUUUH